Olá, nós vamos apresentar hoje uma sequência de exercícios de alongamento que podem ser realizadas a qualquer momento do dia ou após atividade física. Parte lateral do pescoço para o outro lado, ombro para o outro lado, parte lateral do tronco para o outro lado, glúteos para o outro lado, parte de trás da coxa, panturrilha para o outro lado, parte da frente da coxa para o outro lado, parte de dentro da coxa para o outro lado. Atenção para a postura, o apoio dos pés e contração do abdômen. Amém.